Oiê, vídeo novo no ar! Tô aqui em Nova York, vocês estão acompanhando aí várias fotos no Instagram, vários vídeos de vlog por aqui E eu resolvi gravar um arrume-se comigo por aqui pra vocês verem mais ou menos qual maquiagem que eu tenho feito Eu não sei se o áudio vai ficar super bom, se tudo vai ficar super bom, se a qualidade vai ficar super boa Mas enfim, tá aqui no improviso, o quarto tá uma bagunça, estou aqui com a minha irmã Tô gravando vários vlogs pra vocês, então vou deixar por aqui nos cards pra vocês verem E aproveitarem um pouquinho da viagem com a gente Esse barulho que tá coisando, acontecendo aqui no fundo é minha irmã tomando banho Porque a gente realmente tá se arrumando agora pra sair, então eu vou começar a me arrumar Não tem tantas maquiagens super novas, eu não tô comprando muita maquiagem Eu tô comprando mais outras coisas que eu tava querendo já há muito tempo, tipo bolsa, carteira e tal Depois eu faço um vídeo aqui pra vocês E também o dólar tá super caro, né? Então não dá pra ficar comprando muitas coisas E eu tô dando, então, preferência a comprar coisas que realmente não tem no Brasil, assim Que eu não consigo comprar fácil, sabe? Porque, por exemplo, comprar algumas bases, algumas maquiagens que vendem no Brasil Não tá valendo a pena, porque no Brasil é de parcela, né? E aqui a gente tem que pagar à vista e tudo, então Então é isso, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo De se arrumar aqui junto comigo Acompanha aí os outros vídeos que vão subir no canal sobre Nova York E bora começar Já passei todos os meus skin care Na verdade, eu acho que eu esqueci de passar o hidratante Mas agora eu já passei protetor Não sei se vai ficar bom, mas enfim, vou tentar E sério, quem vier pra Nova York no... Em qualquer época, na verdade, acho que o tempo aqui é muito seco Eu tô toda ressecada, minha boca tá toda ressecada E eu tô o tempo inteiro olhando pra cá porque eu sou gravando celular Então... Eu tô me olhando, mas eu tô olhando pra vocês Vou começar com a minha base Eu não trouxe muita coisa Toda viagem eu levo, tipo assim, muitas maquiagens E aí acaba que eu só uso o quê? A mesma, né? Então... E tem algumas makes novas de supermercado Comprei Mas eu vou passar a base que eu tô usando Eu entro nas lojas daqui e eu fico, tipo assim Eu não sei o que comprar, eu quero tudo E aí acaba que eu não compro nada Porque eu penso... Eu tenho muita maquiagem Mas, né? Eu tô aqui uma vez na vida Vou voltar, vou voltar, mas assim Vou começar, então, com essa base aqui da All Nighter Da Urban Decay Eu trouxe ela porque eu sei que eu amo Ela fica ótima no meu rosto E... Enfim É uma das que eu mais gosto E a cobertura dela é super bonita Ela dura muito Eu esqueci de passar o primer Eu vou tentar fazer um negócio aqui E passar um pouco Mas... Vamos ver se isso vai ficar bom, gente Eu tô super correndo Como já dizia minha mãe Parece a inimiga da perfeição O checha vai ficar sem primer E é isso E hoje tá super frio aqui A minha boca tá mais lascada ainda E eu tô botando mil camadas Tá vendo aqui? Todas as coisas de pelo da vida Vocês estavam até mandando mensagem Tipo... Ai, Glenda Eu vou visitar aí também Nessa época Eu tô vendo as suas fotos Então, gente Até um certo dia Eu tava usando saia aqui Agora Eu não tenho roupa De frio pra usar Porque, sério Tá muito frio Muito frio Vou usar esse corretivo aqui Da Too Faced O Born This Way Eu comprei ele lá no Brasil Já tá vendendo esse corretivo no Brasil E ele é super bom Ele apareceu no meu vídeo De favoritos do ano Se eu não me engano Ele rende muito Tá vendo? Passa só um pouquinho assim E depois eu venho com ele Pra... Sei lá Melhor Pra limpar todas as coisas Então Eu vou espalhar ele aqui Eu tenho espalhado sempre com o dedo Esse corretivo Eu desisti um pouco da esponjinha Porque eu tava achando Que ela me dando alergia Eu tenho super problema no olho Sabe? De alergia Coisas e tal E eu tava achando que a esponjinha Tava meio Vou contornar o sobrancelhante rapidinho Com esse kit da Quindice Berenice Seja quem me acompanha aqui Ai, como achando a costa da minha cara Já sabe que eu sempre uso ele Então eu vou só corrigir um pouquinho aqui E agora eu tenho Na vida, no dia a dia Eu não tenho passado muito Primer de olhos Assim, sabe? Mas eu tenho passado aqui na viagem Pra poder durar mais Vou passar esse aqui Que já é super antigo Mas é o que eu trouxe É o Put Elite On It Da Debalme E eu tô achando a Debalme muito cara aqui Então se você vier pra cá Vale mais a pena você comprar no Brasil Como eu tava dizendo Porque vocês conseguem parcelar, né? E conseguem um preço melhor Porque, né? Parcela E aí, agora sim Eu tenho usado uma maquiagem mais rosinha Eu até comentei com vocês no vlog Eu tenho preferido uma maquiagem mais rosinha Eu até cheguei a fazer uma maquiagem Um pouquinho mais avermelhada Mas eu acho que Rosinha combina muito mais Porque eu amo rosa Tá combinando com batom O único batom que eu tô conseguindo usar aqui Porque ele é mais molinho e tal É aquele que até apareceu também Aqui no meu vídeo favorito do ano Que é a Daniela Secrets Com a MAC Ele é bem molinho assim, sabe? Então eu tenho usado o Carmex e ele Porque minha boca tá super ressecada Vou usar então essa paletinha da Huda Beauty Que eu amo E aí, ó Fica super rosona Eu vou passar agora Depois eu vou ajeitar direito com Corretivo de novo Eu disse que eu venho aqui pra dar uma limpadinha E aí eu ajeito os bordinhos E eu vou passar essa sombrinha aqui Super brilhosa Eu amo Eu acho que é a minha sombra favorita dessa paleta E aí eu venho aqui no cantinho Só pra dar uma iluminadinha E trago até aqui o meio, sabe? Super nada demais E essa maquiagem dura o dia inteiro Tipo, eu chego de noite no hotel E ela ainda tá E agora são, sei lá Oito horas da manhã, sabe? E aí com o pincel um pouquinho mais fininho Eu vou fazer aqui embaixo também O rosinha Eu vou fazer a mesma composição aqui, ó E aí eu vou vir com essa paletinha aqui Da Urban Decay Que é a Naked Ultimate Basics Ela é toda assim Em tons mais neutros, tá vendo? Acho que eu já mostrei ela aqui pra vocês Algumas vezes Mas eu não uso tanto Porque ela tem tons assim Mais... Caiu o pincel É bem bonita E é bem de básico Assim, pra quem não gosta muito de glitter e tal Ó Aí eu vou pegar só o pretinho dela E vou fazer aqui embaixo Eu acho que quando eu faço isso De botar o pretinho Abre um pouco mais o olhar, sabe? Até porque eu vou fazer O delineado em cima preto E aí dá uma contornada boa no olho E eu acho que abre o olhar E deixa mais bonito Vou vir com o delineador da Kate Von D Que é o Wink Liner Eu amo esse delineador Vou fazer um delineado rapidinho aqui Agora Eu comprei aqui Numa dessas farmácias da vida Eu acho que fui na CVS Talvez, alguma coisa assim Essa máscara de cílio aqui Que chama Total Templation Da Maybelline Eu amo as máscaras da Maybelline Porque elas não me deixam com alergia A maioria das máscaras Tem algum ingrediente Que me deixa com alergia E da Maybelline não Mas aí Eu não achei que ela dá tanto volume assim Eu acho que ela alonga Deixa com o efeito assim Bonito Mas não deixa com volume E eu gosto bastante de volume Então eu vou passar essa Que aí dá uma alongada E vou passar essa aqui Que deixa com volume Tem muito tempo que eu não faço isso Mas antigamente Todas as vezes que eu ia me maquiar Eu passava duas máscaras de cílio E ultimamente Eu não tenho feito mais isso Mas eu amo Eu acho que o efeito Fica tipo muito melhor, né? Porque você tá misturando duas Então Essa aqui, ó Não tá focando, meninas No caso, não tem como focar E essa aqui Que é a Big Shot The Colossal Big Shot Da Maybelline Eu já tenho usado ela Bastante tempo Ó, tá vendo? Ela dá super Não sei se vai dar pra ver Por causa dessa câmera Mas ela dá super alongada Nos cílios Depois eu posso falar melhor Dela pra vocês Porque eu também tô testando Esses dias aqui Que eu comprei Inclusive já sujei a máscara Tá toda suja E aí agora Eu vou Vou limpar meus dedos Primeiro Que tá tudo sujo Eu venho de novo Com o corretivo Born This Way E aqui, ó Fico aqui Só um pouquinho Só pra poder limpar Todas as coisas Que caíram aqui Da maquiagem, sabe? Não tô olhando Pra câmera certa Vou aplicar o pó Da Laura Mercier Um pó que eu tenho Falar pra vocês Há um tempão E ele tá super lotado Aqui em cima Por causa da viagem, né? Por, tipo Ir e voltar com maquiagem Então olha só Como é que fica Tá meio complicado Eu não gosto de pó solto Por causa disso Eu tenho que ficar jogando Tipo o produto todo Ou me sujar No caso Estou me sujando Mas olha como a pele Fica com ele Eu tenho amado 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 demais Esse pó Fica super bonito O efeito na pele E aí eu vou testar Esse blush aqui Que eu não usei Vou testar agora Junto com vocês Que é o blush da Milani Eu já tinha ouvido Falar dessa marca Há muito tempo Mas acho que ela só vende Aqui nos Estados Unidos Pelo menos no tempo Eu tava viajando Fazendo intercâmbio Eu não achei Ele é super bonito Aqui, ó Eu comprei na cor 3 Não sei se vai dar pra viver muito Mas ele é todo marmorizado Assim, ó Super bonito Vou pegar um pouquinho Ele tem um efeito Assim, mais Meio que já com brilho Sabe? Fica bem bonito na pele E é super pigmentado E ele tem um fundinho Do jeito que eu gosto Mais pêssego Só que tem um leve toquinho Rosado Super bonito De iluminador Eu só trouxe O Soft and Gentle Da MAC Porque como eu disse Eu tô uma pessoa Econômica na maquiagem Então eu vou passar ele aqui Mas não preciso economizar No iluminador Eu tô na maquiagem E aí, pra finalizar Eu passo o Carmex Eu comprei até outro Tenho vários em casa Mas eu comprei esse aqui Porque tava Super estourando Minha boca Tipo no avião Ele tava estourando E aí Ele tá um pouquinho ressecado De frio Ele congelou ontem Na minha bolsa Eu passo um pouquinho E aí eu venho Com o meu batom Que tá, inclusive Dentro da minha bolsa Porque eu tenho usado Ele todo dia Que é o Da Nina Secrets Com a MAC Vocês já estão acostumadas Inclusive me indiquem Batons novos Assim E é isso, gente Essa é a maquiagem Que eu tenho usado aqui Todos os dias Em todas as fotos Em todos os vídeos Vlogs Tudo que tem rolado por aqui É uma maquiagem Que eu me sinto Super confortável Eu acho que combina Basicamente com todas as roupas Por mais que ela seja Super rosada Por exemplo Com casaco vermelho Fica super bonito Enfim Eu sou dessas Que gosta de combinar Maquiagem com a roupa Não sei se vocês são assim também Mas eu gosto E vocês também estavam me pedindo Há muito tempo Pra gravar maquiagem Essa maquiagem Toda vez que eu aparecer Aqui no canal com ela E é isso Espero que vocês tenham gostado Que vocês estejam acompanhando Aí todos os vídeos Da viagem Que estejam gostando também Não esquece de se inscrever Aqui no canal Se você ainda não é inscrito Deixe seu like pra mim Que é super importante E a gente se vê no próximo vídeo Até lá